Péssima notícia pra Bolsonaro vindo do STF. Basicamente, o tribunal perdeu o receio que tinha de prender Bolsonaro. Porque no começo do ano havia um receio, uma cautela que Bolsonaro pudesse virar um mártir político, ficando fortalecido assim como ocorreu com Lula com a condenação. A gente sempre falou que isso era uma bobagem, Bolsonaro não sairia fortalecido, e agora o STF tem a mesma percepção. Internamente até fala-se que Bolsonaro não vai escapar da prisão, a condenação já é dada como certa. A denúncia vai ser apresentada em aproximadamente três meses e a prisão deve ocorrer em pleno período de campanha. Fala-se que as provas ficaram muito robustas e as investigações avançaram. Balela! A verdade é que Bolsonaro está fraco politicamente, existem vários fatores pra isso. Então não há porquê o STF ter medo. Inclusive o Bolsonaro nem consegue filiar mais pessoas ao PL. Na sua opinião, havia motivo para temer o Bolsonaro virar um mártir? Qual é o principal fator de enfraquecimento do Bolsonaro? Deixa o seu like que eu sei que você curte o Bolsonaro preso e se inscreva no canal. Você deve se lembrar, e até fiz vídeo falando aqui, que o STF tinha um receio de transformar o Bolsonaro em mártir com a condenação. Usavam-se até o exemplo do Lula. E nós aqui no canal sempre falamos, Bolsonaro não vai se fortalecer com prisão. É uma percepção equivocada. Primeiro porque o julgamento do Lula foi um julgamento injusto. Um julgamento que houve um coluído Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol. Foi um julgamento ilegal. O país estava envolto, dominado por aquele clima da Lava Jato, e Lula acabou sendo condenado. Mas hoje, Lula jamais seria condenado pelas ações do Sérgio Moro. Portanto, acreditar que Bolsonaro poderia mobilizar pessoas, que Bolsonaro poderia virar um mártir, sempre foi um erro dos ministros, e nós estamos falando isso desde a primeira vez que apareceu essa notícia sobre o receio de Bolsonaro de ser condenado e virar um mártir, mobilizar várias pessoas. Sempre tivemos essa posição. Só que agora, segundo informações da Bela Megale e do O Globo, o STF percebeu que não vai ter absolutamente nada. E a percepção mudou. Se no início a percepção era com cautela, era até um receio com a prisão de Bolsonaro, agora não há mais receio algum. Internamente, no STF, a prisão do Bolsonaro já é tratada como uma questão pacificada. Vai acontecer. A denúncia deve ser apresentada em três meses, segundo informações da Bela Megale, e ela conversou com ministros do STF, sempre em anonimato, e se a denúncia for apresentada em três meses, ou seja, em fevereiro, por aí, a condenação deverá ocorrer durante a campanha eleitoral para as prefeituras, o que seria péssimo para os planos do PL. O fator que fez mudar a percepção dos ministros do STF foram as provas que são robustas, contrariando aquilo que foi falado pela PGR, pelo Ministério Público, sobre a delação do Maurício de ser fraca, e também pelo fato das investigações terem avançado. Eu, sinceramente, vejo que é uma grande balela essa história toda. Uma balela. Não tem nada de prova. As provas sempre foram robustas. Todo mundo sabe que o Bolsonaro falsificou. Todo mundo sabe que o Bolsonaro, ele pegou as joias. Todo mundo sabe que o Bolsonaro organizou uma organização de ataque às instituições antirepublicanas, fora tudo que ele fez durante a pandemia. O que mudou do início do ano para cá é que o Bolsonaro está fraco politicamente. Ele não mobiliza mais ninguém. Ele não mobiliza mais ninguém. Então o STF percebeu que de Marte ele não vai virar nada. Não vai, esqueçam. Os exemplos estão aí públicos. Tem os eventos, não vão ninguém. O Bolsonaro, ele... Não vai ninguém, perdão. O Bolsonaro, ele vai prestar depoimento, ninguém vai apoiá-lo. Ora, se o Bolsonaro fosse ser martirizado, se o Bolsonaro conseguisse propagar a narrativa dele de que ele é um perseguido, as pessoas dariam apoio a ele durante as manifestas, durante os depoimentos. Mas isso não acontece. Então essa história de que as provas são robustas, isso mudou a percepção, nada. O que mudou foi o enfraquecimento do Bolsonaro que nós conseguimos quantificar com o fracasso do número de filiados do PL ao longo de 2023. O PL tem investido uma grana pesada em Bolsonaro e Michele para aumentar a quantidade de filiados. Por quê? Porque o partido quer ter uma estrutura, quer ter uma musculatura para disputar 2024 e fazer aí 1.400 prefeituras aproximadamente, chegando forte para 2026. Ah, mas o PL teve uma quantidade grande de filiados, mais de 30 mil. Concordo. Só que o PL tem um fundo partidário de 1 bilhão e o número de filiados foi praticamente metade da quantidade de filiados do PSOL. Do PSOL. Qual é o fundo partidário do PSOL? Não é nada. Nada. Como que um partido pequeno, em termos de deputados, sem grandes prefeituras, com uma dificuldade imensa de continuar sobrevivendo, consegue filiar mais gente do que o partido do ex-presidente, que saiu de 2022 com praticamente 49% dos votos? Ter menos filiados, ter mais filiados do que o PT e tal, mas do que o PSOL? Ora, o investimento do Bolsonaro não está surtindo o efeito que era desejado pelo PL. Ou seja, Bolsonaro não consegue mobilizar mais ninguém. E pra vocês terem uma ideia da força política do Bolsonaro diminuta, candidatos a prefeituras de 2024 escondem o Bolsonaro dos seus palanques. Ricardo Nunes em São Paulo. O Ricardo Nunes já foi informado pelo MDB. Ele é do MDB, o atual prefeito de São Paulo. Esconda Bolsonaro, porque se você apresentar o Bozo, você perde votos. pesquisa do Datafolha corroborou isso. O candidato mais rejeitado em São Paulo é o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Sessenta e tantos por cento rejeitam o candidato do Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro está sendo escondido até pelos próprios aliados, por que o STF tem que ter medo de prendê-lo? Não vai. Sempre foi, sempre foi uma percepção errada. No PL, por exemplo, quem manda é Michele. Nem no PL mais Bolsonaro tem tanta força. A gente ficou sabendo disso. O Valdemar Costa Neto não quer falar que a grande estrela do partido é Michele para não melindrar o Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe que ele já não está mais tão forte. Basta pegar os números de filiados como nós falamos anteriormente. Nem no PL ele mantém o mesmo capital político. Nem lá. Não mobiliza. Não vai. Os eventos públicos ele reclama não ter ninguém. Então tem que fazer convenção em padaria, em restaurante para mostrar que tem gente. O cara está indo em feirinha hippie. É simplesmente ridículo. Como que um tribunal? O poder judiciário vai ter medo desse cara? Não vai. Nem apoio militar mais ele tem. E a gente falou que toda essa sucessão de perdas de apoio iria enfraquecer o Bolsonaro politicamente e iria empurrá-lo para a prisão. Nós acertamos mais uma vez. Os militares saíram muito desgastados do governo Bolsonaro por conta da imagem associada ao ex-presidente. Aí depois vieram todos os escândalos, principalmente o escândalo da Joyce envolvendo o Mauro Cid de um general. O pai do Cid atuou como contrabandista. Aí teve a delação do Mauro Cid. Ah, quem foi envolvido ali foi o Almirante. Beleza, Almir Garnier. Exército está fora disso? O exército está fora disso. Então vamos esperar que o Bolsonaro seja preso. Porque se o Bolsonaro for preso e a gente não fizer nada, nós limpamos a nossa imagem. E é isso que eles estão torcendo. Eles querem que o Bolsonaro seja preso. Querem. Ele nem conseguiu emplacar a narrativa dele que era um perseguido. O Bolsonaro tentou, tentou, tentou e não conseguiu. Ele não teve a mesma percepção global que o Lula teve. Porque quando começou o julgamento do Lula, ele já acionou os órgãos de proteção, os órgãos de direitos humanos. E a ONU deu um parecer favorável para o Lula sobre a condenação do Sérgio Moro. E o Moro depois mostrou um corrupto. O Bolsonaro não. O primeiro-ministro espanhol, o Pedro Sanchez, na ONU, falou de tentativas de golpe de Estado. citou o Gabão, citou o Níger e citou o Brasil. Ou seja, o Bolsonaro é visto como um par internacional. Ele não construiu as relações necessárias para que houvesse uma pressão internacional contra a prisão dele aqui. Então não adianta. Vai ser preso. Vai lutar jiu-jitsu na prisão. O STF não vai ter medo de prender o Bolsonaro. Até porque o Bolsonaro é um covarde, né? Quem vai ter medo dele?